A Primeira Guerra Mundial não é tão retratada na literatura e no cinema como a Segunda Guerra Mundial. Passa-se a impressão que este foi um conflito menos agressivo, por isso não é tão retratado pela literatura e pelo cinema. Lendo o engano. Toda guerra é agressiva, é inútil, deixa profundas marcas no país, nas famílias, na história. Olá, sou Cristiane Azevedo e esse é o canal Leitura de Abelha. Hoje apresento para você o livro 14, do escritor francês Jean Quineau, estudou Sociologia e Engenharia. Iniciou a sua vida como romancista em 1979 e publicou aproximadamente 12 romances. Do que se trata o livro 14? Para começar, o título já é uma referência à Primeira Guerra Mundial. Esse conflito teve início no ano de 1914. Nesta obra, o leitor vai conhecer um grupo de cinco jovens e eles serão convocados para participar da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, existia um pensamento de que esse conflito seria rápido, duraria no máximo seis meses. Mas a história provou que essa ideia era equivocada, porque a Primeira Guerra Mundial durou aproximadamente quatro anos. O livro começa com o jovem Antime passeando de bicicleta, com o objetivo de fazer um passeio de bicicleta, lugar tranquilo, para que ele pudesse ler. Ele era um contador numa fábrica, sabia que a qualquer momento poderia ser convocado, mas não imaginava quando isso aconteceria. Porém, o seu passeio é interrompido pelo toque dos sinos, pelo alarme na cidade, mostrando que eles teriam que ser convocados. Os colegas se encontram na praça, já pegam o seu material, uniforme, rifle e participam de um desfile pela cidade. É muito interessante, poético, a forma que o autor descreve esse desfile. Porque parece um desfile festivo, um desfile cívico. As pessoas acenando com lenços, aplaudindo. Ao mesmo tempo, o autor mostra o que aqueles jovens estão deixando para trás. A namorada, os pais, o trabalho, a vida pacata. No próprio desfile, o leitor já sabe que aquela ilusão, aquele sentimento de alegria é uma ilusão. Não é possível ir feliz para a guerra. No decorrer da história, você vai conhecendo o destino de cada um dos amigos de Antime. É interessante quando um deles recebe uma carta da Blanche, que é a única mulher do grupo de amigos. E Blanche fica na cidade. E ela engravida. Ninguém sabe de quem, qual dos cinco. Mas ela vai contando. Que o nenê nasceu, que o dentinho do nenê já apareceu. Na vila, naquela vila pacata, a vida continua. Mas nas trincheiras, a vida vai sendo interrompida. Nesse conflito, um desses amigos vai morrer pilotando o avião. Mas ninguém sabe. Ninguém fica sabendo do destino dele. Somente o leitor. Nesse livro também, o autor vai mostrando a situação de quem ficou. Quem não foi para a guerra. A situação da vila. A situação das mulheres. Que precisaram sair de casa para trabalhar. Porque os homens foram para a guerra. Mostra também, a situação daqueles que voltam mutilados. E vão ter que sobreviver com uma pensão ínfima do governo. O livro aponta também, que naquela guerra, o inimigo não é só aquele outro país. O inimigo pode ser o tédio nas trincheiras. No período em que se aguarda um próximo ataque. Os ratos e as doenças que surgem nas trincheiras. O inimigo também é o empresário. Que faz negócios com o governo. Para produzir calçados, uniformes, cantins. E faz produtos de baixa qualidade. Mostra o soldado que sofre com aquele calçado. Com aquele uniforme que não protege. Feito de uma forma precária. Ou seja, o inimigo está na nossa frente. Está no nosso meio. John Eccleur é muito sensível nesse sentido. De apontar que uma guerra, ela afeta a vida de todos. E por muito tempo. Estar numa guerra não é só estar na frente de batalha. Interferir numa guerra vai além. E que todos, todos mesmo, sem exceção, são vítimas de uma guerra. Seja o soldado, seja os seus pais, seja a história da humanidade. Uma guerra é uma mancha na história do ser humano. Eu convido você a conhecer essa obra. A conhecer e a refletir sobre o peso de uma guerra na vida das pessoas. E acima de tudo, a lembrar que nesse exato momento, há muitos países vivendo em situação de guerra. E nada, nada justifica esse tipo de conflito. Eu espero você na nossa próxima resenha, semana que vem. Tchau! 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 Tchau!